MÚSICA 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 agora é para a gente, galera cadê ele? esse que eu acho ah, de novo sai ah chegou, mano nossa não uso mais isso muito ruim isso aí até sei que eu não uso mais mas pode continuar esperando a gente que eu falava a ela se atira Ah, pera aí, rapaz. Ah, de novo. Tapelonça. Tapelonça, galera. Cadê ele? Oba. Vem, bicho. Ah, vem, bicho. Voga. Ah! Nossa! Vem, bicho. 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 Eita galera Eita galera você é mais rápido a filha da mãe colou em cima de mim ah não é trevido você tá tomando uma bancada na última parte dele é ele rapaz quase indo galera tá quase galera ae eita galerinha que treta hein mas que treta hein galera que treta mas vitória você não viu um monte galera penúltimo boss morto vamos partir pro ultimo boss eita noz que sufoco hein galera jogar só no chicote que sufoco galera é isso ai galera no ultimo boss a gente volta com mais Simon Belmont o final do jogo beleza e fui be